Oi, gente! Bem-vindos a mais um Reaction aqui no canal. E hoje nós vamos reagir à versão... Não diria a versão. Diria... O cover. O cover do cantor coreano, um som cantando Amar Pelos Dois. Roda a vinheta. O que você gosta de Amar Pelos Dois, gente? Sou louco pela música. E eu adoro o Salvador também, sou fã dele. Eu acho que é um dos poucos artistas hoje que eu sou fã mesmo, que eu quero saber o que ele está fazendo e tal, o que ele está falando, o que ele está produzindo. E... Assim, eu tenho umas ressalvas, assim, de Amar Pelos Dois. Porque eu acho que ela é uma música que não... Eu acho que não é uma música boa para se fazer cumprir. Eu acho que é uma música que o Salvador imprimiu muito a identidade dele na música. Então eu acho que é muito difícil para um artista... Sabe... Sabe... Pegar, né? Pegar a música, né? E se tornar dele. Eu acho que é o mesmo... É a mesma situação de My Heart Will Go On, da Celine Dion. Eu não acho que nenhuma outra versão dessa música é melhor do que a da Celine Dion. Tipo, nenhuma versão para mim deu certo. Até o Amaury Vasily, né? Da França, em 2001... Que é a pessoa da França em 2011. Ele tem uma versão meio ópera, assim, de My Heart Will Go On. Que para mim não funcionou. Eu acho que essa música é uma música da Celine Dion. Por mais que as pessoas tentem tornar, fazer versões e tal... Não é legal. Não é legal. Eu acho que é a marca dos dois é um desses casos. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que deu esse cover. Um, dois, três... Play. Tem uma árvore no fundo, né? Tem. Tem gente com violinos. E máscara. A orquestra. Seuzinho do saxofone. Isso não é o saxofone, mas ok. Uma aurora boreal ao fundo. Muito com música de Portugal. Se um dia Alguém Pergunta Por mim Diz Que vivi Para te alcançar Está bem cantado Está Ele trabalhou bastante No sotaque português Ele estudou para cantar isso Ele estudou para cantar isso Está passando um letreiro aqui com as informações Mas eu acho que ele está dizendo que É que a música Venceu Eurovision Muito bonito Gostei bastante Antes de qualquer coisa Como que é bom ver uma música em português Rodar o mundo assim Dessa forma A gente fica meio que orgulhoso Principalmente no ano que não vai ter português No Eurovision Fazendo só uma Uma correçãozinha O nome do cantor é Yung Sun Yung Sun Eu vou tentar pronunciar Parabéns para ele Ficou muito bom Ficou realmente É bonito Eu acho que Ele está com uma cara assim Gente, olha só com música Mas ainda tem que descobrir Eu vou cantar aqui para vocês Ok? Eu acho que a orquestra Elevou bastante a música Eu ainda acho que Claro que Não tem como você Fazer uma versão melhor Do que a original Eu acho que A Máfia dos Dois É uma música Que é do Salvador Eu acho que a Luiz Ela pensou tanto nele E eu acho que também Tem um 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 background story About it Sabe? Então É uma música do Salvador Então é isso Eu acho que é muito difícil Uma pessoa conseguir Elevar Tornar essa música melhor Por exemplo Eu acho que é Against the Odds Do Phil Collins Eu não acho que a versão dele Que é a original É a melhor Eu acho que é a versão Muito melhores De Against the Odds Que foi uma das melhores músicas Da história do mundo Mas no caso de A Máfia dos Dois Eu ainda não consegui Uma versão que realmente Transmitiu A emoção que o Salvador Deu Essa foi com certeza Uma das melhores Versões que eu já vi Mas ainda não chega Tipo Nesse patamar O que eu acho É que A Máfia dos Dois Do Salvador E A Máfia dos Dois Catado por qualquer Outra pessoa Tirando a Luisa Claro São músicas quase Totalmente diferentes Porque tipo Eu sinto que Eu sinto a emoção Assim Da mesma forma Não da mesma forma Mas assim Com uma necessidade Comparável Mas assim Do jeito que a pessoa Quando canta E o jeito que As pessoas cantam É quase que Uma dualidade Sabe É realmente Um sentimento Diferente Para As duas formas Tipo O jeito dele Interpretar É peculiar Dele E não É o jeito dele Só ele vai conseguir Fazer O Salvador Ele é muito afinado A afinação Da voz dele É única Sabe Há poucos Artistas Não afinados Com ele Então assim É aquela coisa Não conseguiu Super original Eu acho que Há músicas Que versões Novas Elas ficaram melhores Mas eu acho Que esse Não é o caso Eu acho que Minha nota É nota nove Porque eu acho Que ele respeitou A música Ele fez uma boa Versão Ele treinou Sabe Mas não chegou Naquela Eu não estou dizendo Que tem que ser igual Ao Salvador Por favor Ninguém é igual a ninguém Mas é tipo No mesmo nível De qualidade Para mim Eu dei o exemplo De My Heart E o Go On Para mim Nenhuma versão Nunca chegou No mesmo nível De qualidade Da Celine Dion Então eu acho Que infelizmente A música Não chegou lá Naquele ponto Mas foi sensacional Inrepreensível Lindo Nota nove Kaique Eu vou de nove e meio Eu acho que ele chegou No máximo Que ele podia Antes de inatingível Que é O Salvador Ele fez um trabalho Realmente muito bom Sim Eu vou de nove Porque eu concordo Com o Celine Então é isso Gente Esse foi o nosso Reaction de hoje Siga o canal Dê aquele like No vídeo Comenta Se você já viu Esse vídeo Do E um sun Cantando Amor Amar pelos dois Comenta aqui embaixo O que você achou Do vídeo Do cover E a gente se vê Numa próxima Tchau 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 Tchau